As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Cor, cheiro, toque. Olhando assim, a gente consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Geralmente os vegetais a gente sente pelo toque, a gente consegue perceber se está bom ou não. Independente de ter a data de validade ou não. Mas a partir de agora as embalagens de vegetais não vão precisar mais trazer o prazo de validade. Eu não vejo importância em ter uma data de validade, sendo que a gente pode avaliar o produto e a gente vê se tem qualidade ou não para a gente levar para casa. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como a doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. E o resultado, claro, era o desperdício. Muito desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 30% dos alimentos são desperdiçados. Às vezes o produto está até bom, não está podre ainda, não está perdendo. E aí, por conta de uma data que foi estipulada, acaba indo para o lixo. Mas é bom lembrar que todos os alimentos expostos continuam tendo que atender requisitos mínimos de qualidade. Tem que estar limpos, tem que estar firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, insetos, vivos ou mortos. Então, tem uma série de parâmetros que são colocados justamente para garantir uma qualidade mínima para o consumidor. E aí, por favor, vamos lá.